Queridos, a parte de vocês é uma alegria voltarmos aqui nessa live, estamos iniciando um novo trimestre e a cada três meses, é costume da igreja, a CPAD publica suas lições de crianças, de jovens e de adultos. Mas, devido a essa pandemia, esse primeiro trimestre do ano, aliás, o segundo trimestre, março, abril e maio, houve um pouco de problema, claro, tudo isso não houve vendas suficientes às lições. Então, para esse segundo trimestre, a ideia é os jovens ficarem com o primeiro trimestre dos adultos e os adultos ficarem com o primeiro trimestre dos jovens. Na nossa igreja, nós temos um ano letivo, falando sobre o ano da reconstrução, então, analisando sobre isso, a cada semana pregamos sobre um tema sobre reconstrução, não é? E uma das características práticas do nosso tema é caráter. E nós nos acordamos, irmãos, aqui com uma organização da Escola Bíblica Dominical de Alta Rodrigues, nos juntamos, conversamos e detectamos que houve uma lição, no ano de 2017, exatamente sobre esse tema, o caráter do cristão. O que é que fizemos? Vamos reeditá-la nesse trimestre, está certo? Então, nós estaremos falando nesse trimestre, exatamente sobre essa lição que muita gente conhece, já tem até em casa, que fala sobre o caráter cristão, está bom? Então, estaremos abrindo, a partir de hoje, a primeira lição do trimestre. Então, estaremos até agosto, junho, julho de agosto, esse trimestre trabalhando esse tema, o caráter do cristão, está bom? A primeira lição, queridos, vai falar exatamente sobre a formação do caráter cristão. O textual está baseado em Gálatas 5.20, que diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A verdade prática diz, o homem, nascido de novo, tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Aí vem a leitura diária, que com certeza a cada dia se lê e, finalmente, a leitura bíblica clássica, que está baseada em Efésio capítulo 4, versículos 17 a 24, que diz o seguinte, e digo isto, testifique-me o Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entendebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração. Os quais, não havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que eu o tenes ouvido, e nele foste ensinado como é estar a verdade em Jesus. Que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos removeis no Espírito do vosso servido. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça. e santidade. Nós temos os objetivos específicos, que são três. Eu sempre gosto de repetir isso. Se nós terminarmos essa lição, aprendendo alguma coisa sobre esses três objetivos, ganhamos o tempo. Qual é o primeiro objetivo? Reconhecer o caráter na realidade do homem. O que é o caráter? Como foi feito? Como é que é? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, mostrar como se deu a deformação do caráter humano. E terceiro, explicar a redenção do caráter humano. São só três. Tá bom? Vamos começar a nossa introdução, basicamente, já falamos, né? Agora, o primeiro ponto dos três, conforme falamos sobre os três objetivos, nós vamos falar sobre o caráter na realidade do homem. A primeira coisa que a gente precisa sair daqui aprendendo, ou melhor, relembrando, porque, na verdade, tudo que nós vamos falar aqui, de certa forma, você já sabe. Tá certo? Você já ouviu. Você já tem uma boa ideia. Então, nós só vamos relembrar o que a maioria já sabe. O que é caráter? Na realidade, quando a gente quer saber alguma coisa, nós vamos diretamente pro dicionário. E o dicionário Aurélio descreve o seguinte. Caráter é o conjunto de qualidades, boas ou mais, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. Então, a personalidade de uma pessoa que é individual, ela é formada através do caráter que essa pessoa absorveu. Eu costumo dizer, queridos, que o caráter é uma espécie de esponja. Uma esponja que você lava a louça. Então, ela absorve a água e fica cheia, né? O caráter da pessoa é absorvido de acordo com o que ela vai aprendendo no seu dia a dia. Infância, juventude, idade adulta. Então, é aquilo que vai sendo absorvido no caráter da pessoa e formando a personalidade da pessoa. A personalidade e o caráter, é muito importante entender da senhora as coisas. A personalidade de uma pessoa é definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ou seja, cada uma pessoa tem uma personalidade diferente umas dos outros, através do caráter que formou essa personalidade. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu quero fazer questão explicar isso aqui, que o caráter, queridos, ele não é herdado. E aqui cabe um esclarecimento. Caráter é diferente de temperamento. Porque, muitas vezes, as pessoas fazem uma salada e misturam. Pera lá. Temperamento, ele não é modificado. Tá certo? O temperamento a gente ger, herda, desde a formação dos nossos pais. E é interessante que temperamento não é nada novo. Na realidade, quem fundou, ou quem criou, foi um filósofo chamado Hipócrates. Hipócrates desenvolveu o temperamento, 400 anos, 400 anos antigamente. Isso é muito tempo que o filósofo Hipócrates estabeleceu isso. Ele criou quatro temperamentos. Ele disse que todos os seres humanos, eles são formados no seu temperamento, através de quatro tipos. Ou seja, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. As pessoas têm um desses temperamentos. E, às vezes, um pouco de um e um pouco de outro. Esses temperamentos, eles foram herdados do gênero de seu pai, de sua mãe e fazem parte das pessoas. Por exemplo, alguém pode pensar, mas, pastor, como é que eu sei o que é, o que identifica uma pessoa, digamos assim, sanguínea? Eu dei uma lida, uma estudada básica em temperamento e resumiu o seguinte. A pessoa que tem o temperamento sanguíneo, ela é expansiva, otimista e impossível. Por isso que é sanguínea. A pessoa que é melancólica, ela é tímida, é artístico, sabe dado para as artes e é também solitária. Não tem pessoas assim? Pessoas bem sanguíneas, que são expansiva, otimista e impossível para todos, porque eles são sanguíneos. Mas há outras pessoas que são tímidas, dadas artes, não é? Na maioria das vezes meio solitária. Opa! Esse aí é melancólico. O terceiro tipo que o Hipócrates desenvolveu é exatamente o que chamou de fleumático. Como é uma pessoa fleumática? Ah, é sonhador, é pacífico, é uma pessoa doce. E há quem diga que esse temperamento fleumático é o que tem mais qualidades. Mas eu não posso dizer isso, gente, que há um temperamento melhor do que outro. As pessoas nascem assim com esse temperamento. E o quarto e último temperamento é o que o Hipócrates chamou de colérico. Quais as características de um colérico? Ele é explosivo, ele é ambicioso, ele é dominador. Então são esses quatro tipos de temperamentos. Eu falei isso para diferenciar o caráter, para certa personalidade. O temperamento é uma coisa, o caráter é outra. Enquanto esses temperamentos não se modificam, a pessoa desenvolve, nasce e começa a viver e vai se identificando com esses temperamentos. Não são mudados? O caráter não. O caráter é transformado, ele muda. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente o que é caráter, que é o que eu falei para vocês agora. Segundo o dicionário é Aurélio, né? Ele é responsável pela ação, reação, expressão básica da pessoa. É o conjunto de qualidades, boas ou mais, tá certo? De um indivíduo. Agora, personalidade e caráter que eu estava falando quando abriu um parênteses para separar caráter e temperamento. Caráter, perdão, é temperamento e personalidade. Temperamento e caráter. Temperamento é o que eu já falei. O caráter, como eu dizia, ele não é herdado. Ele não é herdado, ele é desenvolvido, tá certo? Agora, uma coisa muito importante é que aprendamos o que eu dizia da introdução. O caráter é como uma espécie de esponja, tá certo? Que vai sendo absorvida e a pessoa vai sendo formada a sua personalidade. Tem pessoas que quando são alunos de uma família desequilibrada, pais viciados, tá certo? Pai ou mãe, os pais com algum problema, eles começam a ver aquilo na sua infância e são tendenciosos a ter um caráter semelhante ou um caráter negativo. Já pessoas que são de beço, de pais carinhosos, tá certo? De pais equilibrados, de uma família direita, eles começam a absorver também durante o seu dia a dia e tem uma tendência para ter um caráter positivo, tá certo? Um bom caráter. Então, se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras esse primeiro tópico, poderíamos dizer o seguinte, Deus criou o homem provido de caráter. Quando Deus cria lá no primeiro homem, ele já criou o homem com característica de caráter. É interessante que quando Deus cria o primeiro homem, ele já criou o homem explicando e o homem começa a ouvir a voz de Deus, então começa a aprender a adorar. Então, Deus cria o homem com caráter. O segundo tópico, irmãos, que eu quero explicar a vocês aqui hoje, diz o seguinte, a deformação do caráter humano. Se a gente parar para pensar um pouquinho, lá na base bíblica do Gênesis, Deus cria o homem, tá certo com caráter direitinho e o diabo, que é o nosso inimigo, inimigo de Deus e do homem, desde o início ele não fica satisfeito, né? Então, ele dá um jeito de deformar o caráter do homem. Então, vamos quebrar essa pedra aqui. O primeiro ponto desse segundo tema, fala sobre a queda e o caráter humano. Comentaria Jesus diz o seguinte, Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino da criação, ele diz, façamos o homem nossa imagem semelhante. Está lá em Gênesis, no primeiro capítulo, verso 26, se não estou enganado. Então, Deus faz o homem perfeito, tá certo? Ele faz segundo a imagem semelhança. Então, o homem foi formado com caráter perfeito, pronto para viver, tá certo? Para adorar a Deus, numa convivência saudável aqui, né? Então, se você parar para pensar, nós fomos criados à imagem semelhança de Deus, para termos um bom caráter, ou seja, um caráter em semelhança de Deus, o Criador. Então, nós não podemos te esquecer. Se fui criado a semelhança de Deus, eu preciso refletir no meu dia a dia um caráter semelhança ao do Senhor, tá certo? Com coisas boas, não dado a mentira, não dado a coisas erradas, não dado a violência, não dado as coisas que falam exatamente o contrário de um bom caráter. Porque Deus me fez com um caráter para louvar o nome do Senhor. Então, a deformação do caráter humano começa com o pecado do primeiro Adão, com o pecado do primeiro homem que Deus criou. Olha, o homem era, como eu estou explicando a vocês, no seu estado original, uma imagem perfeita do Criador, não é? Então, Adão e Eva possuíam atributos morais perfeitos. Porque, deixa eu falar uma coisa. Alguém pensa que atributos são características só de Deus? Ao outro lado, existem os caráteres, existem os atributos divinos que só Deus tem. E existe o caráter que tanto Deus como nós temos. Por exemplo, quando Deus criou o homem, ele nos fez com atributos inerentes a Deus e que nós precisamos desenvolver. Por exemplo, amor, justiça, santidade, retidão, fidelidade, são atributos que Deus tem e ele designou para o homem ter também. Então, o homem foi feito a semelhança e mais semelhança de Deus porque esses atributos são inerentes a Deus, mas ele fez com que eu, o ser humano, também os tenha, também possua tais atributos. Está certo? Isso significa exatamente que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós temos também atributos que Deus tem, aqueles atributos morais que são inerentes a Deus e a nós como seres humanos. Agora, há um ponto interessante aqui que é muito importante a gente parar um tempinho. A deformação do caráter humano, isso tudo aconteceu exatamente depois que o homem errou. Porque o homem foi criado perfeito em sua constituição espírito e alma. Deus fez o homem espírito, alma e corpo e eles foram feitos perfeitamente. Porém, no entanto, todavia, quando o homem deu lugar ao diabo, aí o diabo errou. Eu costumo dizer, irmãos, que as coisas acontecem quando nós damos lugar a uma cunha do inferno. Ontem mesmo, nós estávamos acunhando uma enxada, a mulher estava afogada a enxada e eu disse assim, olha, se abrirmos um pouco o cabo e colocar uma cunha, ela trava a enxada. Foi isso que o diabo fez com o mundo, porque a gente estava fazendo ontem com aquela enxada. Eu quero aproveitar para explicar aqui, o diabo pega uma flechazinha do nosso caráter, não é? Uma mentirinha, um enganozinho. E se termos lugar, ele vai colocar uma cunha e aquela cunha, na hora que entra aqui, ela vai rasgando o interior do cabo da enxada. Assim também é conosco. O diabo faz com que você aceite uma mentira, um engano, uma corrupção, alguma coisa com caráter de pecado. Se você não cofinha aquilo, ele vai colocar uma cunha e aquilo vai se abrir e vai deformar o seu caráter de uma vez. É por isso, irmãos, que precisamos entender uma coisa. Deus nos fez espírito, alma e corpo com caráter, com características dos atributos, irmãos, de perfeição de Deus. Fidelidade, amor, justiça, retidão, são coisas que ele nos fez. Acontece como o passar do tempo, o homem deu lugar lá atrás, lá atrás do jardim do Éden. E a Bíblia diz que por um pecado, o pecado entrou através do primeiro homem. E assim passou a todos nós. E por isso que todos pecamos. Mas nós vamos ver daqui a pouco que tem remédio para essa situação. Então, quando o homem dá lugar, ele cai. Mas cai de onde? Cai da graça divina. Ele foi feito com graça. Ele conversava com Deus ao cair da tarde. Fiquei imaginando essa situação. Ao cair da tarde, Deus chegava. E aí, Adão, como é que foi meu dia? E ele começa a conversar. Eu fiquei imaginando, como minha esposa sempre diz. É por isso que o cair da tarde tem um ar de tristeza. A gente passa o dia todo manhã, tarde, aquele sol. E quando vai chegando cinco e meia, seis horas, vai baixando, o sol vai cair da noite. Tem um ar de tristeza, né? Já que ele diz muito isso. Pois é. Ao cair da tarde, quando o homem tinha aquele ar de conversar com Deus. Mas chegou um dia, irmãos, que o homem não pôde conversar com Deus. Por quê? Se escondei. Vi a tua presença e vi que estava nu. Pois é. Caiu. Já não teve mais aquele contato. Pois é. Então, esse homem, com o espaço que deu ao pecado, ele cai da graça divina. E ele perde a semelhança. Fica só a imagem. Ele perde a semelhança de Deus. As consequências foram as mais curiosas possíveis. Primeiro, teve consequência do que diz respeito ao relacionamento com Deus. O pecado desfigurou o homem. Adão já não sentia mais a vontade para falar com Deus. Assim também, irmãos. Nós ficamos sem jeito de falar com Deus. Perdemos a semelhança. Não é? Outra coisa. Essa queda da graça, além de ter afetado o homem no relacionamento com Deus, afetou o homem também, no relacionamento homem com o homem. Ou seja, no relacionamento humano. Hoje é uma dificuldade. As pessoas que não nascem de novo, só querem ter proveito, só querem ter benefício. E mente, e engana, e mata, e enrola. E faz do que. Não presta inocente a mínima culpa. Isso porque o homem caiu. O homem caiu, perdeu esse apego, essa intimidade, essa perfeição do relacionamento humano também. Ele perde o relacionamento divino com Deus e perde o relacionamento humano também. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que isso é visto ainda lá no Jardim do Éden. Ele perde esse relacionamento no que diz respeito ao relacionamento humano. A gente vê que Caim e Abel, eles têm um desencontro aí. Caim mata seu próprio irmão. Caim matou Abel com inveja, com ciúme. Ele começa a desenvolver essa intriga entre eles mesmos. Não é exatamente isso que acontece. No meio social, quando o homem não tem temor de Deus, quando ele não nasce, não é o novo nascido, não é o novo nascimento, não recebe Jesus. Ele é da velha natureza caída. Ele faz o mal, mente, falha, tá certo? Se corrompe, se prostitui, assassina e muitas vezes foge. Não sente nada porque a natureza é pecaminosa. A natureza é caída. Então, essa deformação diz respeito no relacionamento com Deus, no relacionamento humano, mas ainda tem outra. No relacionamento com a natureza. O homem que não é nascido de novo e não tem temor de Deus, Ah, ele faz tanta coisa errada. Ele acaba com a natureza, acaba com os animais em extinção. Mas esse animalzinho tá se acabando. Eu quero lá saber. Eu vou a vender. A aralinha azul tá se acabando. O microalho dourado, eu não quero nem saber. Perde o relacionamento com a natureza. Gente, nós precisamos respirar. E estão queimando ali. Eu quero lá saber. Eu quero é limpar isso aqui. Muitas vezes não se preocupa na preservação da espécie. Isso diz respeito que o homem perde o relacionamento até com a natureza. E quando nós nascemos de novo, nascemos da água, nós recebemos o evangelho de Jesus Cristo e nos convertemos. Ah, nós começamos a desenvolver a semelhança de Deus que habíamos perdido. Aí voltamos até imagem e semelhança de Senhor. E começa, parece que foi tirado um velho dos nossos olhos. E a gente começa a enxergar as coisas. Nesse ponto, queridos, que nós estamos falando, estamos falando sobre a deformação do caráter humano. Deus cria o homem em perfeição. Deus cria o homem com uma habilidade extraordinária para conviver e se relacionar com o próprio Deus, a se relacionar com os seres humanos e se relacionar com a natureza. Só que com a queda do homem, desde o primeiro Adão, ele perde muito isso. Em primeiro lugar, perde a comunhão com Deus. Em segundo lugar, perde a comunhão com o ser humano. E em terceiro lugar, perde a comunhão com a própria natureza. Aí é necessário que o homem receba o evangelho e tenha um novo nascimento para obter outra vez a semelhança perdida do pecado. É por isso que a importância, que é tão grande a importância do evangelho ser pregado a toda criatura. Só que quando recebemos o evangelho, temos outra vez a semelhança de volta. Aí começamos a entender o que significa justificação, regeneração, as doutinas centrais da fé cristã. Somente depois é que entendemos. Então, o segundo ponto vem falar exatamente da deformação do caráter humano. Até aqui vamos ver se vai dar uma resumida. Primeiro, conforme o próprio tema diz, a formação do caráter humano. Deus cria o homem em seu caráter pleno, com atributos de fidelidade, de amor, de comunhão. De tanta coisa inerente a Deus, mas que nós podemos ter também esses atributos. Mas com a queda, desde o primeiro homem lá no Jardim do Éder, ele perde tudo isso. Então, vem a deformação do caráter humano. O terceiro ponto dessa lição, tão importante quanto os demais, vai falar sobre a reversão do caráter humano. Espera aí, o homem perdeu tudo isso lá no Jardim do Éder. Mas e agora? Agora tem uma segunda chance, que é exatamente a reversão do caráter humano. que eu já penselei mais ou menos aqui, que nós entendemos, pelo ensinamento bíblico, como um novo nascimento. Deixa eu ler rapidamente algumas coisas que o comentarista menciona aqui. O seguinte, o novo nascimento e a transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente com Deus. Lembra que ele cai da graça? Aquela graça de Deus lá atrás no Éder? Pois é, quando nós recebemos o evangelho de Jesus Cristo, essa graça resta a merecer. É por isso que a salvação não tem preço. A salvação é pela graça de Deus. E o que é graça de Deus? Se pudessemos resumir. Graça é um favor imerecido. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Não há ninguém que diga, eu mereço a graça. Ninguém merecia. Por isso que é graça de Deus. Ninguém merecia. É um favor imerecido. O homem caído, está certo? Pecado, impecado. Perdeu comunhão com Deus, com o semelhante, com a natureza. Jogado, destinado para ele o inferno. Aí Deus diz assim, eu vou enviar o que eu tenho de melhor do céu. Meu filho, o meu único filho. E ele vai ser enviado lá, na terra, está certo? Nascido como homem. E vai morrer, está certo? Na pior maneira possível. Foi a pior morte que existe lá, nos dias de Jesus. Crucificação. Pois é, ele vai morrer como sendo um malfeitor. Sem nenhum pecado. Mas lá vai levar o pecado à humanidade. E aqueles que receberem e acreditarem que Jesus é o plano de salvação divino, essa graça é restituída. Já tem feito coisas extraordinárias. Essa semelhança é restituída. Então, quando recebemos a salvação, o Espírito Santo passa a morar no nosso espírito. Está certo? Ele passa a morar em nós. Ele começa a transformar o caráter do homem. E moldar a sua personalidade. E moldar o seu caráter. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que pecava, não pega mais. Está certo? Agora, espera aí, pastor. Mais uma. Quer dizer que eu não posso nos pegar de jeito nenhum. Veja bem. O ensino bíblico é o seguinte. Filhinhos, alucinando, não pegueis. Mas, se pecares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ora, a nossa vida, irmãos, se houver por alguma falta de vigilância, de vigilância de alguém, que não prestou atenção, que não deslize, aí o Senhor tem misericórdia de Deus. Nos arrependemos e o Senhor nos rende. Aconteceu com Davi. Davi era sincero. Eu pequei. Mereço a morte. Mas, tem misericórdia de Deus. O Senhor tem misericórdia. Assim também conosco. A nossa nova vida em Cristo, significa que as coisas velhas ficaram para trás. Mas, eu roubei. Mas, eu matei. Mas, eu enganei. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez de novo. Novo. Então, quando recebemos o Evangelho, o Evangelho tira da nossa cara o véu que encobria. Puxa vida! Por isso que eu não entendi as coisas de Deus. Agora, eu vejo tudo claro. Se eu for pegar uma coisa errada, uma excupção bonita. Epa! O que você está falando comigo? Você não pode mais fazer isso. O que ele está falando comigo? É o Espírito Santo que agora... O caráter do homem. Formando um novo caráter. É por isso que a gente diz. Puxa vida! Eu conheci fulano. Era unionador. Era beberpão. Era... Fazia tudo que me emprestava. E hoje eu vejo ele como um caráter transformado. Um homem de bem. Uma mulher de bem. Por quê? Porque o caráter foi transformado através do novo nascimento da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho transformou essa pessoa. Assim que nós entendemos a redenção do caráter humano. Paulo fala isso no ensino de 1 Coríntios capítulo 5. Segundo ponto aqui sobre a redenção do caráter humano. É... A palavra de Deus é quem muda o caráter. Como é que isso vai acontecer? Ora... Como é que eu vou entender a ação do Espírito Santo? É necessário que seja ensinada alguma coisa na minha vida. Como é que eu aprendo essa nova vida em Cristo? Através da palavra de Deus. É por isso que nós ensinamos o estudo de doutrina. A cada sexta-feira mantemos um ensino teológico e doutrinário para que a igreja aprenda com a palavra de Deus. A doutrina é respaldada na palavra. Então, com a leitura da palavra, com o conhecimento da palavra de Deus, o nosso caráter começa a ser entendido. Como é que o Espírito Santo, como é que a palavra age? O Espírito Santo age em nós através da palavra? Pelas janelas da alma. Quais são as janelas da alma? São os nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. São as janelas da alma. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai mudando o nosso jeito. Aquele que pegava coisas que não eram suas, pisava em lugares errados, que comia ou provava, fazia alguma coisa errada, via as coisas erradas, cheirava as coisas erradas, as coisas começam a mudar. Porque a palavra vai forjando o novo caráter da pessoa. não é? Vai moldando como uma forma moldando a gente. A nossa coisa. Não é? O Paulo diz, não vos conformeis com essa era, mas transformai-vos. Olha, pela renovação da nossa mente. Quem faz isso é a palavra de Deus. É o Espírito Santo através da palavra. Quando você diz, não vos conformeis, o que a palavra está dizendo é, não tome a forma deste mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma. É como que a gente entra na forma do mundo e toma uma forma errada. Quando a palavra é absorvida, nós tomamos a forma certa. E nós nos formamos, somos formados pelo novo caráter de Cristo. O Espírito Santo vai nos formando uma nova personalidade, uma nova criatura. E somos transformados de glória em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é a palavra de Deus. Queridos, através da palavra de Deus, é que as doutrinas centrais da fé cristã começam a fazer diferença na minha vida. Mas que doutrina, pastor? A regeneração. Regeneração. Ora, a biologia diz que quanto menor o ser vivo, maior a possibilidade desse ser regenerado. Se você pega uma formiguinha, já falei isso até um dia desse aqui, essa formiguinha preta ou uma pulga, quanto menor for, se você tirar uma patinha dela, uma antena, ela regenera. Mas quando o ser vivo vai aumentando, por exemplo, se eu arrancar um dedo meu, não regenera. Então, regenerar é o hábito de criar outra vez algo que foi perdido. A doutrina da regeneração ensina que a palavra de Deus pelo Espírito Santo vai regenerar, vai criar algo na minha alma que foi perdida lá no Éden. Essa graça de Deus vai fazer com que seja regenerada aquilo que Deus queria desde o início do homem e que ele deseja que o homem obter outra vez. Aquela semelhança perdida lá no Éden, ela é adquirida pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa é a doutrina da regeneração. Outra doutrina interessante é a justificação. O homem pecou e agora está condenado. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, no livro romano, todos pecaram pela ação de Jesus Cristo na Curva do Calvário. Quando ele morre na Curva do Calvário, aleluia, ele abre a possibilidade de sermos justificados. Quando recebemos o Evangelho, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nós somos justificados pela ação de Jesus. Ele morreu por todos nós. Então, quando Deus olha para o pecador, através dos seus pecados, ele olha Jesus na frente, tá certo? E vendo a justiça de Jesus, ele nos vê justificados. Então, é a palavra de Deus que nos ensinamos. Então, nós somos regenerados, aleluia. Nós somos justificados pela ação do conhecimento da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Mas ainda tem mais, tem a doutrina da santificação. Interessante que justificação e regeneração elas são rápidas, acontecem na nossa vida, como você crê. Mas a santificação, ela é sistemática, ela é periódica. Nós vamos nos santificando a cada dia. Aquele que peca, não peca mais. Aquele que rouba, não rouba mais. A cada dia eu vou me santificando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso é um processo. Santificação é um processo, gente. Não é? Foi santo ontem, seja santo hoje. Não é? A Bíblia diz que buscai a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo. Nós vamos sendo, digamos assim, transformados pelo conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus pelas santas escrituras. Quantas pessoas, em algumas heteronias deste mundo, ainda não possuem a Bíblia Sagrada traduzida na sua linguagem, no seu idioma. E nós, pela misericórdia de Deus, já temos. E quantos idiomas temos a Bíblia traduzida para grego, para hebraico, para romano, para espanhol, para inglês. Meu Deus! Não tem uma vitória para as línguas orientais. Então, a palavra de Deus é que nos faz nos cair no seu privilégio. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que em qualquer espada de dois lugares. E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E é apta para descender os pensamentos e intenções de coração. Então, queridos, é a palavra de Deus que transforma, que muda o caráter do ser humano. O terceiro ponto deste item fala sobre o caráter amoroso e santo do crente. Ora, quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, por isso que é importante você conhecer a palavra, ler a palavra. Aí você é justificado, você é regenerado, você é santificado. Então, o caráter do crente passa a ser amoroso no seu dia a dia. Significa o quê? Significa que nós passamos a ter outra vez a graça de Deus. Significa que nós passamos a ter outra vez a semelhança perdida lá atrás do Éden. Nós começamos a obter outra vez. Tá certo? Com isso, o caráter do crente, daquele que nasceu de novo, daquele que é nova criatura, passa a ser diferente. Poxa vida, fulaninha era faladeira, falava mal de todo mundo, fofoqueira, furosa. Fulaninha era do mesmo jeito, fazia as coisas egoísticas, só pensava em si, não pensava em ninguém, mentia, roubar. E hoje esse povo tá diferente. O que que houve? O caráter dele foi transformado pela palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer, eu conhecer, nós conhecermos a palavra de Deus. Conhecendo a palavra, nós estamos conhecendo o Espírito Santo. Conhecendo a palavra, estamos conhecendo Jesus e o próprio Deus. É por isso que o profeta José diz, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Através do conhecimento da palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente conhece a palavra de Deus. Não é? É aí que está o conhecimento de Deus. Então, queridos, esta é a lição, a primeira lição a respeito do caráter cristão que nós vimos hoje e vamos estar este trimestre todinho vendo sobre a formação, sobre o caráter cristão. Vamos ver todo o processo.